Ainda em clima de virada, aproveitamos para mostrar a grande festa do Réveillon Popular de Pirapora. Show pirotécnico e apresentação da banda Baião Tropical fizeram parte da programação. A tradição continua. Ano novo, branco, de novo. Apesar da variedade de cores, ele, o símbolo da paz, é cor que se destaca nas viradas de ano. E não foi diferente no Réveillon Popular em Pirapora. Sim, sempre usei branco, traz paz, felicidade. Eu gosto de branco. E no meio da multidão, outras cores com significados bem conhecidos também. Dizem que amarelo é dinheiro. Com certeza, né? É o que eu espero o ano que vem. Muito dinheiro. Tomara que eu consiga, é... conseguir os meus objetivos. De preferência, passar no concurso da APM, que eu estou estudando bastante. O Réveillon que atraiu pessoas de várias outras cidades. Vem para essa virada em Pirapora, porque sabemos, são os parentes da gente aqui, fomos sabendo que era muito bom e realmente vêm para comprovar isso e foi comprovado. Antes da virada, muitos desejos, muitos pedidos. Muita prosperidade, saúde, muita paz e amor para o povo de Nova Serrana, que é o que nós estamos precisando. E esse ano que passou, como é que foi para você? Ótimo, maravilhoso. Espero que esse ano de 2013 seja melhor ainda. Não tenho que reclamar de nada. Foi maravilhoso. Com muito sucesso, prosperidade. E tem muita harmonia. Que Pirapora continua a ser Pirapora bonita, organizada. Tudo de bom para Pirapora, de uma boa administração, que seja assim, igual a administração passada, né? Eu adorei essa administração. Sempre eu vou falar e vou dizer para muita gente que tomara que nós temos prefeitos que possam manter a administração deixada. A nossa expectativa está grande para 2013 e assim, nós esperamos que Pirapora continue a renovar nessa área da parte de turismo. Que seja assim, um incentivo a mais para todos aqueles que querem visitar nessa beleza do Rio São Francisco e também prestigiar também os focos de artifício. É sucesso, saúde, trabalho para as pessoas. É isso aí que nós desejamos para 2013. Este foi o primeiro Réveillon Popular realizado na nova área de eventos, local tradicional, do público, das pessoas acompanharem a queima de fogos. Fogos que tonalizaram o céu, energizaram a chegada de 2013. O show pirotécnico empolgou a multidão. 2, 1, Feliz 2013! O show pirotécnico empolgou a multidão. Espero que Deus continue abençoando a todos nós, ao povo de Pirapora principalmente, para que a gente tenha mais progresso, muita saúde, muita paz e muita felicidade. Esperando que esse novo ano possa ter muitas conquistas, felicidade, paz e tranquilidade. Nesse novo ano, qual vai ser o seu pedido? O que você quer que aconteça em 2013? Ué, que seja um ano bom. É uma alegria, né? Aqui embaixo com esse movimentão, né? Uma alegria só, né? Qual que é o balanço que você faz hoje de 2012? Como é que foi esse ano, na sua opinião? É tristeza e alegria, né? Pelo menos Pirapora tá andando, né? Tá crescendo, uma cidade boa, né? Maravilhosa, né? Cresceu bem, eu acho. E após os fogos, animando a multidão, a banda Baião Tropical, que tocou todos os ritmos e saudou com muita música o tão aguardado 2013. E após os fogos, animando a multidão, 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 a mult